Ei, eu tô gravando meio louco sem perceber Ah, é que meu time me obriga a beber sabadão Fazer o que é proibido, postar histórias novas Fala, oi, sumido, churracão, pagode Você é tipo Vini, eu sou tipo 20 filmes de terrores Você não entende mano, então que rufem os tambores Porque eu vou fazer com amores Vinícius de Moraes Só que quando eu rimo estoura a bolsa de valores Aí cê não entende, japa Cê tá ligado que cê não vai pra próxima etapa Porque você é o Vini Aí cê tá ligado, eu vou além Na minha frente MC, vixi, não vi ninguém Aí cê não entende, cê é fraco moleque É tipo trocadilho mano que eu te mato na track Por isso que pra mim cê é chato velho E que se foda se não rima Eu te piso igual os cara velho E esse cara já tá velho pra rimar Parece que na minha frente cê vai apanhar E aí Vini mano, mata esse cara Joga a mão pra cima aí família General, general, general Tá tranquilo mano, agora cê sabe eu vou te bater Falou de filme de terror, beleza Explico pro cê Porque eu faço minha rima Sabe que é em cima na média Aqui no praís mano Até terror vira comédia Pra quem vive isso Mas você não tem compromisso Rimando agora cê fica omisso Vai estourar bolsa de valores Rima que é na esfija São diferente, é facada Estoura sua bolsa sanguínea Aê, isso cê não pega e não vai pegar Rima que é boa cê sabe Você nunca vai constar Não é Vinicius de Moraes Porra, no instrumental Contra mim você é um bosta E nunca que tem moral Porque eu faço freestyle E sempre na moralidade Rimando agora mano Essa aqui é a verdade Cê sabe meu mano Rimando agora no argumento Pode não ter a pessoa Mas sempre tem um sentimento E vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de Viajante Filii 1x0 viajante Vili terminou Começa Vai que foi moleque zica Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quero ver ou quero ver Sank E o que more escorrer Sank E o que more escorrer Sank E o que more escorrer Transmitindo o que sente no coração Isso cê nem entende, né, irmão? Mas tá tranquilo, cê pode até tentar estourar Rima que é boa, cê sabe, meu mano Que agora eu vou te matar Você quer fazer isso, tá tranquilo, meu mano? Rimando agora, você tá ligado, boa bem Muito da hora, querido Estoura minha bolsa de valores Querendo roubar algo que a gente não tem Isso que é um foda E mano, agora cê sabe, meu mano, não mereça Porque cê pode estourar a bolsa de valores Enquanto o Vini rimando, estoura a sua cabeça E aí, viajante, mata ele! Mata ele! Mata ele! Satisfação, BD Aí, ó Cê quer estourar a minha bolsa sanguínea Só que cê tá ligado, sua barca está sem remos Tipo bolsa sanguínea Eu mando mais, você ou menos Isso que cê não consegue compreender No instrumental MC viajante rima mais Você ou menos, doador universal Seu sangue vai pra toda a plateia Cê não entende, te mato na ideia Porque você falou ataque sem sentido Só ficou gritando, é o Enéas Aí, cê não atacou, mano Nem tenho o que responder Por isso que viajante contra esse otário Nem vai debater Eu falei de remo Só que cê tá ligado, mano Que cê entra em coma Falei de remo Cê tá numa barca Sem rumo Eu te junto pra Roma Essa aqui é a parada É que é o multisilábica Cê vai ver o horizonte Falei que te junto pra Roma É tipo Veneza E me chame de Caronte Essa aqui é a parada Vai ser sua última viagem E olha que eu sou o viajante Curioso, né, rapaz Pra mim, cê só tomou o punch E palmas pra essa batalha, família Vamos chegar com nós Barulho para cima, Divine Viajante Viajante, próxima fase, certo Tô Tô